Eu sou um cara que gosta muito de ouvir música. Eu sou cristão, gosto de ouvir os hinos da minha igreja, me deixa bem, abre a minha mente, entra em contato com Deus, é muito bom pra mim, eu gosto muito de ouvir as músicas da minha igreja. Mas também eu ouço músicas seculares, entendeu? Não vejo problema algum de você ouvir uma letra bem produzida, uma harmonia bem feita, sabe? Essas músicas internacionais e tal. Tem muita música boa, muita música maneira. Gosto muito de ouvir música. É uma coisa sensacional. Você mexe com todas as fibras do seu corpo, te arrepia. Aquela letra maneira, aquele solo maneiro, aquela batida, aquela bateria e tal. Mas hoje em dia vemos e convenhamos que tá uma merda a música no Brasil, cara. Tá uma bosta. Aí um dos maiores tenores do mundo, André Bocelli, vem pro Brasil fazer uma turnê, uma apresentação, sei lá, e chama a Anitta pra cantar. Eu não tô falando que a Anitta cante mal, mas porra... Não dá, né? Não dá. Tanta cantora lírica, cantora de ópera, essas coisas assim, que canta bem, bem, canta muito, cara. Chamou a Anitta. Quando você vê o nível da musicalidade brasileira que tem, tem muita gente no Brasil que canta bem, cara. É só procurar, tá ligado? Aí vem aqui que me chama Anitta. Anitta! Ah, Cláudia Fernandes e tal, que rolou lá, o tempo lá de cantar a música, aí depois falou, não, não sei. Deu uma desculpa esfarrapada lá, que outra mulher teve que cantar e deu um furdun, se danado. Tem hora que o André Bocelli tava cantando, deu uma olhada assim, ó. Aí tentou disfarçando, tipo assim, fez assim na cara, falou, ah, meu Deus. Ah, isso aí é o nível da nossa música brasileira. Tá assim hoje, se não é funk, é sertanejo. Se não é sertanejo, é funk. Você vai num lugar, tá lá, sertanejo. No intervalo, é funk. Aí é funk, no intervalo é sertanejo. Entendeu? Então a música brasileira tá assim, cara. Acabou aquele negócio de MPB. Quem tá cantando, quem tem que fazer sucesso de MPB aqui no Brasil, que eu não sei. Você vê a televisão, tá lá no programa de auditório, sertanejo. Você vai ser sertanejo, esses MCs malucos lá de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, que tudo maconheiro, ou não sei o que e tal. É assim, cara. Tô falando esquisito porque eu tô gripado pra caramba. É o segundo vídeo que eu tô fazendo hoje. Tô até caminhando, não tirei a comida não, porque eu não vou sujar muita coisa. Mas o que dizer da música brasileira hoje em dia? Tá difícil você ouvir algo criativo. E todas as músicas de sertanejo parecem músicas de corno. Tá ligado? Que é igual aquela música dos 50 reais. Uma música que uma mulher descobriu que tava tomando chito. Foi lá, pegou o cara no flagra, falou, cantou um montão de loró. Tá lá, tá lá. Saiu toda empoderada, toda poderosa, né? Toda cheia da razão. Tava tomando aqui 50 reais aí. E ficou chocado caro. Aí ela foi embora e o cara continuou pegando a mulher lá no motel. E ainda pagou o motel pro cara. Puta merda, velho. E tem a Anitta que copia tudo que é verde, né? Copia a Beyoncé, copia os cantores da internação lá. Aí pega a melodia de um e tal, faz um funk lá e rebola. Que é o talento dela, rebola. Ah, ela canta, 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 canta. Pô, mas se não é esses programas aí, frutebol, esses programas que afinam a voz, aumentam o grave, que melhoram o agudo e tudo isso aqui e tal, botam uma batida boa. Se não é esses programas assim, se for cantar ao vivo, fica aquela coisa... Mas caiu no sertanejo, cara. Eu particularmente não gosto desses sertanejos universitários. Tem algumas músicas que você até ouve, legal, tá? Aquela coisa bacana, aquela música coisa... Os caras até tentam, mas... O sertanejo de raiz, aquela coisa de viola e violão e sanfona, são insubstituíveis, velho. Não vai haver algo assim pra substituir isso aí. O sertanejo universitário, puta merda. O que tem de dupla de sertanejo universitário é igual na época do funk, em 95, 96. O que surgiu de dupla de funk naquela época, o que Melody, é o que tá surgindo agora de sertanejo universitário. É a mesma coisa, não dô nada, é merda. Pô, muita música de corno, muita música de pessoas mamadas, muita música de pessoas. É tipo assim, ah, tô melhor que você, tu tá sofrendo aí, tu achou que eu tava sofrendo e tal, tu tomou e tal, não sei o quê. Música apelativa, sentimentalmente e tal. Parece os pagodes, tá ligado? Parece os pagodes lá da época do Salgadinha, do Wagner, Vaguinho, né? Essa época desses pagodes melosos, essas coisas que dava, tem jogo pra caramba. Eu gosto dos pagodes, eu gosto de pagodes, mas tem que ser uma coisa bem feita, tem que ser uma coisa assim, com uma harmonia bonita, tem que ser uma coisa assim, com uma letra bem coerente e tal. Eu gosto muito disso só pra contrariar, apesar que tem umas músicas lá que, meio melocólicas, né, meio melosas, mas eu gosto de ouvir e tal. Eu gosto mais de samba, que tem letra, tem conteúdo, tem rima, tem batida, aquela coisa feita na hora. Eu gosto muito de samba, gosto muito de rap, que é a coisa que fala da realidade, que ela fala do dia a dia, fala do mundão e tal, não sei o quê, fala do crime, fala do polícia, fala do traficante lá que morreu e tal, não sei o quê. Eu gosto muito de rap, que envolve o mundão, fala do governo, fala a mal do PT, fala a mal da direita, fala a mal da esquerda, não sei o quê, que você é intolerante, que você é machista, que você é feminista e tal. Então eu gosto do rap, que ele é bem abrangente, fala muito. O funk hoje em dia é uma bosta. Você vai lá, o cara vai lá, fala que ele tá tranquilo, fala que ele tá favorável, fala malandramente, fala taca-taca, não tem essas merda assim, faz sucesso, velho, faz sucesso. Aí vai um cara lá com um violãozinho, com a própria voz dele, faz um MPB, faz um rock, faz uma parada maneira assim, faz um reggae, alguma coisa. O cara não tem tanta publicidade quanto essas merdas, entendeu? Porque eu, assim, o funk hoje em dia eu não gosto, cara, não adianta. Se eu for num lugar e estiver tocando esse funk, se eu não me dá vontade de vomitar na hora, vai me dar vontade de vomitar depois, que é certo isso aí, eu não gosto. Respeito muito o trabalho dos caras, porque, apesar de que são empresários atrás desses caras que fazem, os caras em TV, em rádio, nesse show, tal, não sei o quê. Pô, Lula Paulusa, velho, aquele MCB Live foi cantar, velho. O que tem a ver o MCB Live com o Lula Paulusa, velho? Aí ele bota aquele som pesado, aquela coisa que estonda o alto-falante, aí ele vai cantando lá, tá tranquilo, tá favorável, não sei o quê, da Zona Sul e tal, com a Pacabana. E a galera aí vai à loucura, eu falo, porra, não Lula Paulusa, velho, velho. Não, velho. Tá ligado? Então é um negócio assim que eu fico meio aborrecido, cara. Porra, onde foi parar a cultura brasileira? Onde foi parar a música brasileira, cara? Naquela época você ouvia Capital Inicial, você ouvia Jota Quest, você ouvia LSJ, você ouvia Skank, você... Porra, Planet Ramp, você ouvia 509E, você ouvia Pavilhão 9, você ouvia o Rapa, o Thiago Brown Jr., até mesmo assim na área da MPB, a Ana Carolina, você ouvia Seu Jorge, tem tantos outros aí, eu vou não me lembrar a gente aqui também, mas são tantas músicas boas que a gente ouvia antigamente que hoje, cara, desanima. Eu ouço música antiga porque é melhor, é melhor do que essas músicas atuais aí que não servem pra nada. Tem algumas musiquinhas aí que tá saindo, tá não sei o que, você vê que é aquela coisa forçada que a pessoa quer fazer, mas música boa mesmo, música boa, de qualidade, aquela que você faz refletir, faz você pensar, igual a música do Rapa, igual a música lá, Cruz de Tecido, caraca, que musicão é essa, música do Rapa, você fica viajando, você viaja na letra, anjo, pra quem tem fé, apesar de você ser evangélico, de você ser cristão, eu gosto muito de ouvir música circular, mas música boa, música de qualidade. Eu tô falando com você, que crente que é evangélico, você tem que ouvir que é música circular, que tem não sei o que e tal, não, ouça o que você quiser, mas é uma experiência minha, eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir música boa, música de qualidade. Mas as músicas hoje de 2016, cara, então é isso aí, é o que você vê na televisão, o que você ouve nos rádios, é o que você vê na internet aí, o YouTube, sem sua conta, sem nada, abre, antes de colocar a tua conta, isso vai ser sertanejo, sertanejo com desila. Porra, é verdade, cara, puta merda, eu bolado com essas coisas, eu não tenho qualidade, é difícil você ouvir a música aí, de qualidade de música boa, é só certamente funk, é o que tem, você deve por vencido, entendeu, você deve por vencido, é isso aí, você vai ouvir funk, acabou, você vai ouvir funk, se você quiser ouvir alguma coisa, igual na academia, na academia você não pode botar um rock, no churrasco, você não pode botar um rock, e o negro vai te xingar, ele vai te botar para correr lá, não, não pode botar rock, não pode botar um rap, se você for lá no churrasco da academia, acabou a música, o que aconteceu? acabou um pouco, o camarada está mexendo lá, acaba a esperar, aí de repente, nego te xinga, nego, manda sair da academia, não está nem aí, não é você, aí você vai na bota do Serra da Rejo, lá de música de corno, todo mundo gosta, não sei o que está acontecendo com o mundo, o mundo está acabando, só pode ser, você vai lá, bota um sertanejo de corno, todo mundo se identifica, aí você bota um funk lá, você olha as pessoas rebolando, indo até o chão, pegando uma latinha no chão com o bumbum, essas coisas assim, essas coisas estão para caramba, aí depois que sair na rua com princesinha, rebola lá que nem puta, e quer que o cara namora o prédio como princesa, isso aí é problema dela, se ela rebola, se ela dá bunda, sei lá, mas para mim não rola, se eu ver a mina ali rebolando no colo dos outros ali, tá ligado, do funk, e a mina querer sair comigo depois, sair de moldado com a mina, é ruim, tá doido, não, mas é sério, aí é isso aí, eu gosto de ouvir música para caramba, eu gosto de música de qualidade, essas músicas dos 2016, 2016 para acabar, nós estamos com o que, hoje é sete de novembro, pode acabar, já deu, já deu o que tinha que dar, vamos ouvir aí, eu vou agripado para caramba, quando eu falo, eu prendo a inspiração, não dá para falar, eu tenho que dar o tempo, aí depois eu começo a falar, senão eu não medo, eu vou desmaiar, quem fica roxo, eu penso no negão desse, que roxo, vamos ouvir música antiga, vamos ouvir música antiga, que é melhor que isso aí, vamos sentar em dia de vegetal, ou sentar em dia de raiz, antiga é melhor que isso aí, quando você for ouvir esses funk de merda, não falaram de nada, não tem sentido nenhum, cara, esses funk de hoje em dia, ouve aqueles funk de coisa de bochecha, Massu de Guaró, MC Macinho, os funk de coisa melhor, ouve esse negócio aí, beleza, valeu.